Música Vamos jogar, vamos juntar Não vai ganhar aqui, senhor Gabriel Mas ganha aqui, time, vai concentrado Vamos que vamos Isso foi a lembrança mais carinhosa que tem da Libertadores da América Aquele gol na final contra o São Paulo E esperamos repetir aquela boa campanha E, vamos, o título é o nosso objetivo A lembrança gostosa foi ver o Rafael Sobbs com aquela bandeira No primeiro nosso título da Libertadores, lá em 2006 Vamos, vamos inteiro E só da Inter, vamos Na pita, Márcio Dias e Vibar Começa Libertadores, 2019 para o Internacional Sustendeu na grande área, bora para o Twitter Pode marcar, pode marcar Agora, vamos Uma falta perigosa por favor do time chileno Chegue da autorizada, ele bate fora E essa aí foi lá na cordilheira dos Andes Que bom, bateu muito mal agora o Cheves Foi quase fora do estádio Agora tentou o Jorqueira, bateu para o gol Está duro, está difícil, como é toda a Copa Libertadores Foi só o tempo que fez O Rafael Sobbs com a mão Foi mal, foi mal O Edelius ia tentar passar ali Falta ao lado da área Muito boa para o Inca Autorizado, Sobbs, sobrou direto Sobbs, muita estrela do Rafael Sobbs, muita estrela Agora três jogos em casa Vamos copar os três e vamos para a próxima fase Vamos pra cima deles, é o Inter Vai chegar ele, vai chegar ele Vai chegar ele Tchau 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 Tchau